Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é um dia muito feliz pra mim. Hoje, finalmente, o Tião vai vir colocar aqui, ó, meu armário, que é a continuação desse. Já falei pra vocês alguns vídeos atrás, o que aconteceu com o pessoal dos planejados, enfim. E aí ele vai colocar também ali em cima. E vou mostrar um pouquinho pra vocês de como vai ficar. E eu tô muito ansiosa, gente, é algo que eu queria muito, sabe? Porque a cozinha já é pequena, então o que eu quero? Quero um pouquinho mais de armário, quero aproveitar todos os espaços pra que eu possa poder guardar as coisas que eu tenho, né? Mas enfim, vou mostrar pra vocês, depois vou mostrar um pouquinho da organização também. Então vamos lá acompanhar o vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça que a gente tá lá no Instagram. Procura por canal Vida de Casados, que a gente tem bastante conteúdo que pode te ajudar e te favorecer de alguma forma. Então vamos lá. E olha só, gente, as coisas começaram a chegar aqui, ó. Aqui vai ser essa... vai ser o armário que vai ficar desse lado aqui, ó. Esse aqui grandão. Daqui a pouco eu mostro a vocês quando o Tião começar a montar. Aqui tá as ferramentas dele. O meu marido foi buscar mais coisas lá, ajudar o Tião, ajudar o filho dele que vem fazer instalações. O Tião sempre traz o filho junto, né? Então eles foram, desceram pra buscar mais coisas que ficaram lá embaixo. E é isso, meu povo, ó. Vou mostrar pra vocês já já, ansiosa pra ver a continuação dali, ansiosa pra ver na cozinha realmente do jeito que eu queria, que eu esperava, né? E depois eu venho aqui mostrar pra vocês atualizar. Gente, vou fazer aqui agora mais um tour pra vocês atualizado da minha cozinha. Eu já contei pra vocês aqui as insatisfações que eu tive com os planejados anteriores. que eu fiz no meu projeto, né? E aí eu já falei milhões de vezes, já recomendei muitas vezes pra vocês aqui o trabalho do Tião. E eu venho mais uma vez exaltar esse belíssimo trabalho porque é um excelente profissional. Vocês já conhecem o tour da minha cozinha, só que hoje ele tá mais completo, mais detalhado, mais bonito. E eu vou começar aqui, ó. Mostrei pra vocês no outro projeto que a minha cozinha finalizava ali. Só que o meu projeto nunca foi esse, sabe? Ele sempre foi um projeto completo. Que hoje sim eu posso dizer que eu tô muitíssimo feliz. Muito, muito, muito. Ó, aqui é o complemento que o Tião trouxe, que ele colocou pra mim aqui, ó. Tá vendo? A partir daqui até aqui foi o Tião que fez. E essa parte aqui, gente, ó, ela é um shaft. Não pode prender nada aqui, não pode pregar, nem parafusar, porque aqui ele passa encanação, passa cano lá dentro, né? Então, quando... Aí eu quis aproveitar essa parte, porque eu acho que a cozinha planejada, eu acho que a cozinha de apartamento, a gente tem que aproveitar o máximo de espaço possível. E aí, eu falei, Tião, eu tô com vontade de colocar o armário aqui, mas aí, como eu sei que não pode furar, você prende o armário daqui nesse, e aí você prende ele aqui, ó. Porque aqui pode, né? Aqui já é concreto, aqui já é cimento. E aí ele falou assim, Aine, eu gostei da sua ideia. Quase ninguém aproveita esse espaço, né? Mas essa ideia foi top. Então, eu pedi pra ele fazer. Demorou um pouquinho, porque ele trabalha, né, fora, e ele tem outros compromissos também. Só que... Acabei esperando, esperando, esperando. Fazia tempo que eu tava aí nessa expectativa toda. E finalmente saiu aí o projeto. Eu quero mostrar pra vocês que, além dele ter feito ali pra mim, aquele spa, aqueles dois armários que é o que tava faltando, ali em cima, gente, ó, no projeto anterior, o pessoal dos móveis planejados, eles não tinham feito aquilo ali, ó. Eles não tinham fechado. Então, era um lugar que enchia muito, muito, muito de poeira. Então, era muito ruim. Acho que foi um trabalho mal feito, um trabalho de preguiçoso, que eles não quiseram colocar, porque faz parte do projeto. Eles não quiseram colocar. Mas o Tião falou assim, Nini, pode deixar aqui, eu coloco pra você. Porque aquilo lá é uma casa de poeira, né? Ali você é só... Só é pra encher de poeira, você fica limpando, tendo mais trabalho. Então, ele trouxe a gente. Sabe o que é mais impressionante? Sabe por que eu falo com tanta convicção? Porque quando eu chamei ele pra fazer o projeto pra mim, eu falei assim, Tião, não precisa se preocupar com a cor do armário. Pode ser até mesmo um armário branco. Porque o que eu queria realmente, de verdade, era só mais armários. Eu queria mais espaços aqui na minha cozinha. Porque tinha muita coisa que eu não conseguia guardar, ficava aqui. Ali também ficava um monte de lata de mantimentos e me desagradava muito. Eu não gostava de deixar ali. Então, eu falei, Tião, eu só quero mais armários. Não se preocupa com os puxadores. Não se preocupa com a cor. Não se preocupa com nada. Eu só quero armários, né? Mesmo se for branco. Aí você coloca o espelho. Como eu quero ele todo espelhado, aí não vai dar tanta diferença. Algo que eu acho que não vou notar. Mas ele foi tão perfeccionista. Ele foi além daquilo que eu esperava. Ele mesmo que fez isso aqui, gente. Tá até com um pouquinho de poeira, porque eu acabei de fazer no tour aqui pra vocês agora. E vou finalizar ainda aqui a cozinha da organizada. Mas, ó. Isso aqui foi ele que fez. Ele mesmo. Ele falou assim... No dia que ele veio aqui fazer pra me tirar as medidas, ele viu, né, como que era o puxador. Ele até falou assim, olha, é um puxador diferente. Eu vou ver se eu consigo encontrar, porque é diferente. Eu nunca tinha visto. Então, aqui foi ele mesmo que fez. Ele não comprou. Ele fez, sabe? Então, ele quis igualar o máximo. Mesmo eu não fazendo questão disso. Ele foi e igualou. Aí ele foi e fez aqui pra mim todo o projeto como nós tínhamos planejado, nós medimos. Porque a minha cafeteira, a minha airfryer, elas não ficavam aqui na cozinha porque não tinham onde ficar. Elas são altas e grandes. Então, o único lugar que dava pra elas ficarem era só no meu guarda-roupa. Então, tinha um lugar lá que era reservado só pra colocar essas duas aqui. Só que eu ficava muito incomodada com isso porque eu acho que eletrodomésticos, assim, de cozinha, tem que ficar na cozinha. Então, ali em cima, ó, os porta-mantimentos que ficavam aqui, ali tem um lugarzinho ali, ó, arroz, açúcar, farinha, feijão. Tá tudo ali bonitinho. Ali tem a lata de minascau, a lata de biscoito, a garrafa térmica do marido. Isso aqui não é pra higiênico, não, tá, gente? É papel toalha. É porque eu cortei ele no meio, ó, pra fazer uma receita, um vídeo. Aí aquela outra metade é pra fazer o outro vídeo. Então, ali é papel toalha. Então, ficou... Olha, eu tô impressionada com o profissional que ele é. E como eu falei pra vocês, ó, ele até colocou amortecedor também, né, porque é uma porta de vidro. Todos já tem, né, mas, assim, o preço que ele cobrou é um preço muito justo, muito justo mesmo, que eu paguei com muito prazer. Ó, aqui também, todos os puxadores foram ele que fez, tá? Aqui, ó, eu coloquei produtos de limpeza, porque esse produto de limpeza, eles ficavam... Nem todos, porque não cabiam, mas ali, ó, tem ali aquelas três prateleiras que cabam aqui dentro. Inclusive, ainda tem, ó, tem ali ainda detergente, sabão em pó, água sanitária, tem aqui... Aqui dentro cabe. Só que não cabia tudo, então aqui em cima também ficava lotado. Eu ficava muito incomodada. Ali ficava maciante, ficava sabão líquido, sabão em pó, não sei o quê, não sei o quê. E aí ficava aquela coisa, aquela bagunça, e eu ficava tão incomodada que vocês não têm noção. Mas agora não, ó. Aproveitei essa parte aqui, ficou assim como vocês estão vendo. Ali, no mais alto, eu coloquei os que eu menos uso pra não ter que ficar subindo sempre na escada. Aí aqui eu já consigo alcançar pego sabão em pó, o negócio de aromatizar, bicarbonato, cifre e tal, tal. Então aqui eu coloquei dali pra lá, no mais que eu mais uso. E ficou um trabalho que, olha, vocês mesmos estão vendo aí. Eu vou deixar o contato do Tião aqui embaixo, como já deixei várias outras vezes. É o melhor marceneiro que eu já conheci, além do preço, tá? Então, ficou assim o trabalho. Continuação. Gente, parece que, nem parece que aqui foi dois trabalhos, dois profissionais diferentes. Ficou tão igual, ficou tão idêntico, que parece que alguém veio aqui, arrancou todos os móveis anteriores, colocou tudo hoje. porque é de tão perfeito que ficou o acabamento, sabe? Ficou lindo. E como eu queria mais armários, como eu sou, eu gosto de aproveitar espaços, eu acabei pedindo pra ele também fazer aqui, pra mim, este lado aqui, na mesma cor ele fez, como eu falei pra ele também, que mesmo se fosse branco, eu falei pra ele que eu não faria questão da cor, não me importava. ele foi lá, encontrou a mesma cor que a alcinha da gris e fez pra mim aqui, com os mesmos puxadores que ele mesmo fez, ficou perfeito. Ali em cima, antigamente, aqui ó, em cima da minha micro-onda, ficava uma coisinha, outra coisinha, ficava uma coisa, uma coisa e outra, ali em cima uma besteira, a geladeira cheia de bagunça, eu odeio essas bagunças, se essas coisas assim ficam fora do lugar, sabe? Então, quando eu falei pro Tião fazer pra mim o armário desse lado, eu já pensei exatamente nas baguncinhas ficavam aqui pelos cantos. Sem falar que naquelas duas basculantes ali, fica muita coisa tumultuada, uma xícara em cima de xícara, uma coisa empilhada em cima da outra, então pra quebrar é facinho. Então aqui agora, com esse espaço aqui, com esse outro armário, que eu pedi pra ele colocar bem rente a moldura, porque eu queria alto mesmo, sabe? Eu não consigo nem alcançar aqui, ó. Eu queria alto, porque é um lugar onde eu quase não tenho nada pra pegar, são as coisas que eu deixei ali em último dos últimos casos. Aí as coisas que eu mais uso, eu optei pra cá. Uma outra coisa também, gente, é que, ó, nessa parte minha aqui, as partes são que ficam os mantimentos. Só que, eles não cabiam todos aqui, né? Eles não cabiam. Meus mantimentos, a maioria deles ficavam lá dentro do meu guarda-roupa também. Meu guarda-roupa era muito grande, então eu usava o guarda-roupa pra airfryer, pra mantimentos, pra muita coisa. Então agora eu consegui colocar todos os mantimentos aqui, tirei tudo lá do guarda-roupa, eu guardei todo aqui. O forno aqui dentro, gente, ficava cheio, lotado de panelas, de forma, de assadeira, de um monte de coisa, agora ele tá vazio, não tem mais nada lá, justamente porque eu não gosto assim, eu quero abrir o forno, eu quero ver ele vazio, eu não quero ter que tirar pra colocar no outro lugar pra usar o forno, sabe? Então é isso, eu vou mostrar pra vocês ali o tamanho, eu vou medir pra vocês depois, não vou medir agora não, mas eu posso falar pra vocês o seguinte, daqui até aqui é um metro e vinte, agora eu só não posso falar pra vocês a profundidade, a largura ali, a altura, né, no caso, porque o mestre fala no outro vídeo, mas dali até ali é um metro e vinte que nós escolhemos, eu pedi pra ele fazer um metro e vinte aqui, eu vou só abrir pra mostrar pra vocês, aqui, esse lado de prateleira aqui, eu vou pegar a escadinha, vou mostrar pra vocês, eu pedi pra ele colocar uma divisória, né, prateleira, aqui desse outro lado, eu falei, tia, não coloca divisória aqui, eu quero só tipo um pedaço mesmo, um lado assim, sem prateleira, porque aqui eu posso dizer que eu queira colocar mais alguma coisa, posso dizer que eu queira colocar alguma coisa alta, e aqui eu já consigo ter, né, fiz duas formas diferentes pra eu poder usar de diversas formas aí. Então é isso, eu vou pegar a minha escadinha aqui, peguei minha escada, e vou mostrar pra vocês aqui como ficou aqui dentro, ó, eu optei por não colocar espelho aqui nessas portas, gente, porque já tem espelho aqui, ia ficar refletindo espelho de frente pra espelho, eu acho que ficaria desnecessário. Aí eu optei por colocar, manter a cor mesmo do armário aqui, como eu falei, pra mim, mesmo se fosse branco, pra mim tava ótimo, não tinha problema nenhum, mas ele encontrou a cor, então aqui eu consegui colocar algumas coisas que eu quase não uso, né, baldinho de pipoca, que raramente a gente usa, uma coisinha ou outra, então aqui, observe que aqui tem essa prateleira, ó, eu pedi pra ele colocar uma prateleira desse lado, e desse outro lado, eu falei pra ele que eu não queria colocar a prateleira. Aqui, ó, pra vocês verem, toda essa bagunça aqui, gente, ó, forma, tá vendo? Isso aqui, essa panela, forma de fundo removível, assadeira quadradinha, é, ali atrás tem duas formas redondas, sabe, é, tudo isso aqui fica dentro do forno, tudo isso aqui. Então isso aqui, ó, eu optei por não colocar prateleira justamente por isso, porque, ó, eu consigo tumultuar, colocar alto, aqui é um liquidificador velho que eu tenho, que eu uso só pra fazer receitas pro meu outro canal, então, eu deixei ele aqui, porque raramente eu também pego ele, e, isso, e aí eu coloquei aqui essa, essa, essa baguncinha aqui, e organizei toda o design da minha cozinha, o que tava lá, aquela bagunça, tava tudo ali desajeitado, tava tudo ali, né, de qualquer jeito, agora, gente, eu tô tão satisfeita, só, só Deus mesmo, que sabe o quão, o quão feliz eu tô realizada com essa cozinha aqui, sabe, porque eu tava insatisfeita com o resultado, observem como eu falei pra vocês, é uma outra coisa, se você comparar o vídeo anterior com esse, você vai ver que aqui, ó, ficava um vão horrível, é, mostrando o pedaço da parede, tem cheio de poeira aqui, sabe, dá outro acabamento na cozinha, isso aqui, tá vendo, outro acabamento, e sem falar daquela parte ali, que eu tô apaixonada, que é a parte onde coloca sabão, coloca as coisas ali, que eu pude aproveitar perfeitamente. Então, é isso, como eu falei pra vocês, eu vou deixar o contato do Tião aqui, pra quem quiser fazer orçamento, o Tião, ele já fez o meu gavetão ali de baixo, que eu super recomendo, ele já fez o meu painel da TV, ele já fez o meu móvel do banheiro, e agora ele fez essa perfeição aqui, ó, que eu super recomendo, o contato dele vai ficar aqui embaixo, pra quem quiser fazer orçamento, ele trabalha aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, mas talvez, dependendo do trabalho dele, que ele trabalha fora, dependendo das, 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 das ocupações que ele tenha, então, aí vai depender, né, gente, mas, olha, é um trabalho impecável, espero que vocês tenham gostado, mais dicas, mais conteúdos, assim, de rotina, de vlog, de organização, decoração, acompanha lá o nosso Instagram, procura por canal, Vida de Casados, que aí vocês terão muito conteúdo útil, que pode te ajudar, te favorecer de alguma forma, muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo. Música 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 Tick tock The clock